Está bem forte. Está exatamente como você mandou. Vai, bebe isso. Diná, por favor. Mamãe, mamãe vai deitar, vai dormir, vai. Já é muito tarde, vai. Não deita, vai. Como é que ela está? Ela vai ficar ótima. Vai deitar, vai dormir, tá ótima. Mãezinha, eu te acompanho. Eu acho que a Diná não ia gostar de ver a senhora aqui. Vamos. Quase que você estraga tudo, né, Diná? Quase que você põe tudo a perder. Eu acho que está na hora de você começar a se controlar. Pela primeira vez na vida, o Theo está experimentando a sensação de ser livre. Esse é um momento muito importante na vida dele. Diná, o seu marido estava se sentindo um prisioneiro. Pensa só no que eu estou te falando. O seu marido estava se sentindo um prisioneiro. E casamento não pode ser isso, né? Casamento não é isso. Casamento é confiança. Casamento é respeito mútuo. Casamento é... É um aceitar o outro do jeito que o outro é. Olha para mim, olha. O fato de você ser casada com o Theo não te dá o direito de se sentir dona do Theo. O Theo é um homem, Diná. É um homem, é um homem. Ele tem que ser respeitado como um ser humano. Mas eu não sei o que fazer, Alberto. Eu não confio. No Theo? Não! Essas mulheres que ficam andando em cima dele sem parar. Diná, Diná, para de drama. Meu Deus do céu. O teu marido foi só jantar fora. Daqui a pouquinho ele está aí. O que andar é esse? Meia noite não apareceu. Cara, deixa eu entender uma coisa. Deixa eu entender uma coisa. Ficou combinado que o Theo sairia uma vez por semana sozinho. Ai, como eu me arrependo. Mas agora você tem que cumprir a sua palavra. Você não pode voltar atrás. É isso aí, Diná. Se você continuar desse jeito, teu marido vai te abandonar. Espera aí. E tem uma coisa, Diná. Quando ele entrar por aquela porta, nada de histeria, tá? Nada, nada, nenhuma palavra. Boca calada. Se você sentir que não vai se dominar, sobe agora, vai para o seu quarto, deita na sua cama e finge que está dormindo. O Alberto tem toda razão. Você tem que mostrar firmeza agora. Faz isso, faz. Mãe. Ô, filha. Ô, mãe, vambora. Eu já estou indo, meu Deus. Então tá, vamos lá. Eu levo vocês, pronto. Obrigada, Alberto. Eu, 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 o que a Aurinha também. Então, ótimo, ótimo. Respira um pouco de ar, puro. Depois eu trago, trago você em casa. Vamos lá. Isso. Você tá melhor, tia? Tô, ué, não tá vendo inteirona. Diná, Diná, ouve, ouve. Faz isso que o Alberto falou. Vai para o quarto, deita, dorme. Ou pelo menos finge que está dormindo. Mostra a firmeza para o teu marido, promete. Estela, Estela. Ai, meu Deus, o teu me abandona. Acho que eu morro. Vambora, mãe. É, o teu me abandona. 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 Legenda Adriana Zanotto